Estava distante dos seus braços Me perdi pelo caminho Estava distante dos seus braços Me perdi pelo caminho Mas Deus não deixou de olhar pra mim Olhou em meus olhos, disse assim Mas Deus não deixou de olhar pra mim Olhou em meus olhos, disse assim Volta, eu te quero bem aqui Volta, vai achar descanso em mim Volta, quero fazer uma festa pra você Volta, eu te quero bem aqui Volta, vai achar descanso em mim Volta, quero fazer uma festa pra você Meu filho amado Estava distante dos seus braços Me perdi pelo caminho Estava distante dos seus braços Me perdi pelo caminho Mas Deus não deixou de olhar pra mim Olhou em meus olhos, disse assim Mas Deus não deixou de olhar pra mim E volta, eu te quero bem aqui E volta, vai achar descanso em mim Volta, eu te quero bem aqui Volta, vai achar descanso em mim Volta, eu te quero bem aqui Volta, eu te quero bem aqui Volta, vai achar descanso em mim Volta, vai achar descanso em mim Volta, eu te quero bem aqui Volta, vai achar descanso em mim Volta, eu te quero bem aqui Volta, vai achar descanso em mim Volta, eu te quero bem aqui Volta, vai achar descanso em mim Meu filho amado